Marcinho e o Fernando Branch numa macarronada que teve lá em casa. Eu tô tocando um piano e compondo uma música no meio da balbuja, da confusão. Tava muito concentrado no que eu tava fazendo. E aí eu tô tocando ali o piano, porque daqui a pouco eu vi que não tinha silêncio. Passou o Marcinho e o Fernando Branch perto de mim. Eu falei, gente, eu tô compondo uma música que eu queria que vocês escutassem. Quem sabe não acontece alguma história com essa música. Aí eu mostrei. Aí eles fizeram, eu mostrei a música inteira, que é o Paralene e o Macarty. Marcinho e o Fernando se trancaram num quarto, fizeram a letra rapidamente. Enquanto a macarronada tava sendo feita, eles fizeram a letra que ficou pronta antes da macarronada. Dez minutos. E aí o Bituca passou assim, na hora que ele ouviu aquilo, música pronta, letra pronta. Vou gravar. Tá linda essa música, tá muito legal, parabéns. Um detalhe muito importante, porque o Lô tava tocando no piano e ele é que deu o tema da música. O Fernando tinha todos aqueles furoridos, aqueles critérios. O que você estava pensando ao compor? O que você acha que eu deveria dizer nessa letra? O Fernando perguntou pro Lô, o Lô falou. Não, eu tava aqui pensando o seguinte, tá essa farra aqui em casa cheia de músicos, né? Todos os nossos amigos, eu aqui no piano tocando, Bituca lá na cozinha fazendo macarronada. E nós aqui no piano, essa farra aqui. E eu fiz essa música pensando nos Beatles e eles jamais vão saber que nós estávamos fazendo essa farra toda aqui por causa deles. Ele deu o tema, né? Aí o Fernando falou, não, o tema é esse. Vamos falar por que os Beatles não estão aqui nos ouvindo. E aí nós ficamos aquele negócio, porque vocês não sabem, do lixo ocidental, mas eu sou cowboy. Por favor.